Música Aqui a bola vai rolar, categoria sub-15, a estreia do time do técnico Bill, a equipe do Legionários aqui na DS Cup. E aí Bill, tudo pronto? Como é que tá essa garotada pra estreia no campeonato? Boa tarde. Boa tarde, é o técnico da ditadura. Mais do que nunca, estamos aí preparados, né? Vamos aí começar esse setembro aí, vamos ver o que é que dá. A gente tá vendo o seu time bem preparado, fez um aquecimento forte ali no campinho. É legal a organização que você, que o presidente Luiz Botão, enfim, que a equipe do Legionários traz pra competição, muito bem organizada pelos meninos da DS Cup. É, essa é o serviço de casa, né? O pessoal do Legionário tem essa mania de fazer as coisas bem feitas, né? E estamos aí, é esse o nosso trabalho vem aparecendo desta forma. E a importância de colocar os meninos num campeonato, participar com times do outro estado, né? A equipe de Linhares, no Espírito Santo, que vai enfrentar vocês agora. Isso é de grande importância, porque os nossos valores e outros valores também nós podemos estar agregando, né? E podendo estar aí também com essa parceria com o São Bernardo, poder estar fazendo um excelente trabalho através desse setembro. Legal, Bill. Vou acompanhar o jogo aqui, nós vamos colocar os lances depois do jogo em entrevistas. Enfim, estamos de olho aqui nos garotos. Um abração e boa estreia. Muito obrigado. E mais uma vez, é uma satisfação estar aí junto com vocês. E não foi só nas palavras que o time do técnico Bill teve vontade para superar o seu adversário. Dentro de campo, o Legionários venceu o seu jogo na estreia da categoria Sub-15, pelo placar de 2x0. Vamos aos gols, aos lances de mais uma tarde de futebol. Escanteio batido, bola de segurança na segunda trave. E aí, ó, não teve nem conversa. O Álvaro meteu a bola no fundo da rede. Autorizou o árbitro, bateu a falta. A bola foi no travessão. Que bola do Joi-Joi. Ela beijou a trave, saiu, foi fora. 24 minutos do segundo tempo. O Legionário ganha o jogo de 1x0. O Joi-Joi meteu a bola na trave açucarada. Bola na trave, não altera o pancá. Bola na área, sem ninguém pra cabiciar. Bola na rede, pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?